Vamos lá então pessoal, hoje nosso bate-papo é a respeito de Ghost of War Mais um filme de terror que eu trago aqui para nós conversarmos E que me surpreendeu positivamente Mesmo porque eu fui assistir com grande receio Afinal de contas, ultimamente o que mais a gente tem achado aí nos stories da vida São propostas com um pôster maravilhoso, com uma resenha razoável Mas que a história é aquela merda que nós temos visto nas últimas semanas A exemplo de quando eu comentei de aterro maldito Que nos divertimos muito falando a respeito do filme Amityville Island, a maldição da sereia Dentre outras coisas aí tão engraçadas como também a ambulância do terror E quando comecei a assistir Ghost of War Eu não esperava algo melhor que isso Mas o filme começou a me ganhar por essa proposta De retratar algo da Segunda Guerra Mundial Misturado com fantasmas E é bem propício se a gente parar para pensar Afinal de contas, uma guerra morre em muitas pessoas E de maneira dolorosa A modo de quem acredita aí na existência do espírito Essas almas podem ficar ali vagando Sentindo a dor ainda da partida E assombrando locais interessantes Como por exemplo, essa própria mansão que nós vemos aí no cartaz Onde esses cinco soldados que estavam em missão Tiveram que montar o seu acampamento ali para também armar uma espécie de emboscada Contra soldados nazistas que iriam ter que voltar ali ou cruzar por aquele caminho Unindo tudo isso com a proposta da história E do terror em si Eu parei para prestar melhor atenção no filme E eu pensei logo de cara Espera aí, isso aí não é um filme trash só para nós rirmos Existe de fato uma proposta séria Apesar de que A produção é barata comparada ao filme hollywoodiano Mas Tem outro lado também Que eu comecei a me apegar nele logo de cara Que o início Lembra bastante O resgate do soldado Ryan Embora seja, tá Um primo lá de terceiro, quarto grau Um primo pobre Não se compara isso a uma produção do Spielberg Mas Enquanto eles estão indo para essa tal mansão Eles encontram ali no caminho com nazistas Tem um embate muito forte Onde o sangue jorra solto E não de maneira trash Existem cenas pesadas até no filme Que a gente vai ver biolos estourando Voando para o lado, para o outro Pessoas sendo queimadas De uma maneira que foi colocado Na frente da direção e da produção Que você para para pensar Opa, peraí Esses caras não tiveram muita grana para fazer o filme Mas eles estão levando a coisa séria Os próprios uniformes As próprias viaturas que são inseridas no filme De fato Que foram usadas fiéis Ao que foi usado na época da segunda guerra mundial E a partir do momento que o terror Ele começa a pegar Que ele demora um pouquinho Tem mais a questão da construção da história Para mostrar que esses caras estavam de fato Além do evento Como a segunda guerra mundial Mas depois que eles construíram a história Corretamente dos personagens Eles partem para o terror E essa hora eu achei interessante Porque os caras não tiveram também dinheiro Para fazer efeito especial caro E eu também acho que isso é desnecessário Para um bom filme de terror Mas o diretor trabalhou muito Mas muito bem Com os efeitos práticos Ou seja Aqueles efeitos que você pode trabalhar Muito bem Uma cortina balançando Um susto quando o cara vira para a direita Ou para a esquerda E tromba ali com algo Que necessariamente não era para estar ali Economizando assim A grana que eles não tinham para gastar É bem verdade E por outro lado Colocando aí uma proposta De um terror Que tenta ser Muito bem aplicado Durante todo o filme Eu digo tenta Porque fica de fato Na intenção Ok Mas se você como eu Que gosta de um bom filme de terror Que gosta de uma história Desculpa É melhor dizendo Uma história Por detrás de tudo aquilo Você Vai começar a se entreter Com Ghosts of War Embora Nesses momentos Você vão perceber Claramente Que faltou dinheiro Faltou recurso Para retratar a coisa Um pouco melhor Mas Nada Com o que Deixa a desejar De maneira que você não vai entender A mensagem que o diretor Está querendo passar Através daquilo Ou seja Ghosts of War Não é só Um filmeco Trash Não é só Um filmeco Daqueles que eles Enganam a gente Com um cartaz Ele tenta Ir Muito Além Disso tudo E Deixar um pouco De lado Aquele terrorzão O melhor estilo James Wan Ou aquela coisa Bem mastigada Para te dar Algo Que É diferente Do que a gente tem visto Pelo menos Nos últimos tempos Se assemelha A proposta De um filme Que eu assisti Há Oito Ou sete anos Atrás Que é De certa forma Blockbuster Mas eu não posso dizer aqui O que é Porque se não Eu já vou entregar Um spoiler Desaço Desse tamanho Todo mundo vai sair Fora do canal Não vai mais querer Assistir meus vídeos Tá Então eu prefiro Preservar Tá Mas depois que vocês Assistirem Se vocês quiserem Voltar a conversar Comigo nos comentários Eu dou a dica ali Em off Do que eu estou Querendo dizer Exatamente Certo pessoal Então Essa é minha opinião A respeito de Ghosts of War Um filme Que vai além De uma proposta De guerra E um filme Que vai além Ainda de uma proposta De um simples Filme De terror E como eu não canso De dizer Por falta de grana Não se tornou Uma super Ultra Mega produção Ao melhor estilo É a franquia De Invocação do Mal Mas Se você gosta De uma boa história Assiste aí E depois Como eu disse ainda há pouco Volta aqui Para a gente continuar O bate-papo Combinado? É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar Nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve De notificações De notificações De notificações De notificações De notificações De notificações